Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo aqui pra vocês, mais um deck profile e hoje a gente vai trazer pra vocês aqui um deck de zumbi, um deck utilizado lá no anime Yu-Gi-Oh! GX Lembrando que é um deck for fun, tá galera? Não é um deck competitivo, porém é um deck muito forte, não é muito fraco, é um deck baseado aí na lista lá do Tag Force, né? A banlist deles, e vou trazer pra vocês aqui a decklist e já mostrar como é que funciona aí o combo mais ou menos deste deck, beleza? Então galera, vamos lá! Fala tá jogando com esse deck, vamos precisar aqui de 3 Vampiro Gênesis, 3 Senhor dos Vampiros, né? Esse aqui é praticamente o coração do deck, temos aqui o Tartaruga Pirâmide, que é o Coringa do deck, 2 Mezuki também, vai ajudar bastante Temos aqui 2 Goblins Zumbi, 2 Maldição do Vampiro, 2 Aristocrata da Escuridão e temos aqui Ryuko, que muita gente gosta, outros não, a gente vai usar apenas uma cópia dele Cartas Mágicas e Armadilhas, algumas aqui que o pessoal já conhece, não vou estar mostrando pra vocês os efeitos Essa aqui pouca gente conhece, né? Deixa eu só acusentar a câmera aqui, ó Vamos lá, Livro da Vida, 3 cópias Reino Vampiro, é o Carta Campo aqui, 2 cópias Olho Esmagador, 2 cópias Chamado da Múmia, 2 cópias Eu acho que uma cópia só dessa carta aqui é interessante, mas ela vai ajudar a gente a fazer a invocação especial dos monstros com nível 5 ou mais Buraco Negro, Tufão Místico, Tempestade Pesada é uma carta aí proibida, né? Mas na época do Tag Force ela era limitada a uma Enterro Tolo também é uma carta interessante, vou deixar aqui só pra mostrar pra vocês Despertado Vampiro e as outras cartas aqui que o pessoal já conhece, né? Tributo, Chamado, Força do Espelho, Prisão e o Evacuação aqui é obrigatória São cartas armadilha aí pra tá completando o deck Então, galera, vamos lá Como eu falei, aqui o Senhor dos Vampiros é o coração do deck A gente precisa dele pra tá invocando aqui o monstro mais forte do nosso baralho Sem esse aqui a gente consegue tá fazendo aí algumas vitórias, né? Com esse deck Mas o intuito é a gente ter, conseguir, né? Fazer a invocação desses dois Primeiramente vamos aqui com o Senhor dos Vampiros Ele tem um efeito muito forte Quando este card causa dano de batalha ao seu oponente Declare um tipo de carta Monstro, Magia ou Armadilha Obviamente você vai selecionar Magia ou Armadilha, né? Porque monstro, o oponente vai mandar pro cemitério e pode ajudá-lo Então, ó, seu oponente envia um card desse tipo do deck dele para o cemitério Como eu falei, se ele enviar um monstro pode facilitar a vida dele Então você tem que escolher Mágica ou Armadilha E uma vez pro turno, durante sua próxima fase de apoio Depois que este card em sua posse foi destruído e enviado para o cemitério Por um efeito de card do oponente Você invoca ele por invocação especial Cara, este efeito é muito forte Simplesmente por esse efeito Ele é justamente o coração do deck Porque mesmo ele sendo destruído aí Lembrando aqui, ó Uma vez pro turno, durante sua próxima fase de apoio Que esse card em sua posse foi destruído e enviado para o cemitério Então, galera, se ele for destruído em batalha Por efeito de card, você traz ele Ele não tem limitação da destruição Pode ser qualquer tipo de destruição Você traz ele E caso você tenha o Vampiro Gênesis Você consegue tributá-lo para botar invocação especial O Vampiro Gênesis só pode ser invocado por invocação especial Se você tiver um Senhor dos Vampiros no campo Para trazer o Vampiro Gênesis A gente colocamos aqui três copas Porque vai ficar bem mais fácil Ver um deles na nossa mão Principalmente na primeira puxada E ele tem um ataque muito poderoso E o efeito também Ele não pode ser invocado por invocação normal E só pode ser invocado por invocação especial ao banir Você tem que banir o Senhor dos Vampiros E consegue trazer o Vampiro Gênesis Outra coisa que é importante Ele tem um outro efeito Uma vez por turno Você pode descartar um monstro do tipo zumbi Para o cemitério Depois escolher um monstro do tipo zumbi no cemitério De nível menor Que o do monstro zumbi descartado E invoque por invocação especial Ou seja Vocês viram que a gente temos aqui Vários monstros com níveis diferentes Vou mostrar aqui para vocês Temos o Senhor dos Vampiros nível 5 Temos o Maldição do Vampiro nível 6 Temos aqui o Aristocrata da escuridão Nível 5 E temos aqui o nosso Rio Koki nível 6 Ou seja Você mandou o Rio Koki nível 6 Para o cemitério Se você tiver o outro aqui Você consegue invocá-lo Se você tiver ele no cemitério Ou vice-versa Se você mandar um nível 5 aqui Por exemplo Da sua mão Você manda para o cemitério E caso você tenha aqui um nível 4 Aqui é o nível 4 Nível 3 Você consegue trazê-los aí E invocar por invocação especial Com o efeito do Vampiro Gênesis Cara Efeito muito forte Uma vez por turno Você descarta o monstro Você tem que descartar Da sua mão Para o cemitério Depois escolhe um outro zumbi No cemitério De nível menor E consegue invocá-lo Um combo aí Bem interessante Já já a gente mostra para vocês aí As cartas mágicas Deixa eu deixar nosso Vampiro aqui E lembrando que a gente tem que Banir para invocar ele Vamos lá aqui Agora para outra estratégia Já já falo sobre essas cartas Vamos aqui agora Para o Coringa do deck Esse aqui vai ajudar A acelerar nosso deck Tartaruga Pirâmide Outro efeito aí Praticamente muito forte Ó Quando este card For destruído em batalha Enviado para o cemitério Você pode invocar Por invocação especial Um monstro do tipo zumbi Com 2 mil ou menos De defesa do seu deck Cara Muito forte Este efeito A gente não conseguiria Trazer o Vampiro Gênesis Por dois motivos Ele tem 2.100 de defesa E ele não pode ser invocado Em vocação especial De nenhuma outra forma A não ser banindo O Senhor dos Vampiros Então O efeito dele Mesmo se ele tivesse aí 2 mil ou menos de defesa Não conseguimos trazer Com o efeito da tartaruga De antemão galera O principal monstro Que a gente No meu caso aqui Eu traria Dependendo da minha mão Seria O Ryu Kokina Que tem 2 mil De defesa No final da etapa De dano Se ele batalhar O monstro guerreiro Ou mago Ele é destruído Mas ele tem um ataque Muito forte E já já Eu mostro para vocês aí O que é A gente consegue Dar um dano muito alto Com ele Ou qualquer outro O monstro zumbi Tá beleza Não conseguimos Trazer o Ryu Kokina Mesmo se ele estivesse lá No nosso deck A estratégia seguinte Era trazer Novamente aqui O Senhor dos Vampiros Porque a gente Precisa dele no campo Para trazer o nosso Vampiro Gênesis Outra coisa também Temos aqui Temos o Goblin Zubi Também Ele tem um ataque fraco Mas com as nossas Cartas mágicas A gente consegue Trazê-lo Para ativar esse efeito Quando este card Causar dano de batalha A seu oponente Você envia o card Do topo do deck dele Para o cemitério Quando este card For enviado do campo Aqui já outro efeito Quando ele for enviado Do campo Para o cemitério Adicione um moço Do tipo zumbi Com 1.200 Ou menos de defesa Do seu deck A sua mão Ou seja Novamente A gente vai trazer aqui 1.200 Vamos ver aqui O efeito principal É trazer aqui O Mezuki Porque o Mezuki Lá no A gente descartando ele Com o efeito aqui Do Vampiro Gênesis Também A gente consegue Baní-lo E invocar Um monstro do tipo zumbi Ó o efeito dele aqui É um monstro do tipo zumbi No seu cemitério Você invoca Por invocação especial Lembrando que O efeito do Mezuki A gente bane ele E a gente traz Qualquer monstro zumbi É obviamente Menos o Vampiro Gênesis É vamos aqui agora Para os outros Monstros zumbi Que nós temos no deck Temos aqui Essas duas Belezinhas É temos aqui O Aristocrata Um nome aí Bem bugado Da escuridão Você seleciona Os alvos Dos ataques Do seu oponente Ele tem um ataque De dois mil Já vamos mostrar Para vocês aqui Como funciona E temos aqui O Maldição do Vampiro Que é outro Monstro bugado Que ajuda também Com o efeito do Vampiro Gênesis Quando este card For destruído em batalha E enviado para o cemitério Você paga 500 pontos de vida Invoque por vocação especial Durante a fase de apoio Do próximo turno Quando isso acontecer Ele ganha 500 de ataque Cara 2500 Vai ficar muito forte E vamos mostrar aqui agora O efeito De cada carta Inicialmente Vou começar por essa aqui Essa carta aqui Ela é muito boa Duas cópias Eu acho que já é o bastante Até porque Três cópias dela Ia estar bugando A nossa mão Escolha o moço Do tipo zumbi Que você controla Com 2000 ou menos De ataque E neste turno Ele pode atacar Diretamente Seu oponente Como eu falei O Goblin zumbi Tem um ataque aqui Bem baixo Ele tem aqui 1100 Ou seja Menos de 2000 E de 2000 para baixo A gente consegue dar esse dano Mas com o efeito Dessa carta aqui Ele ataca diretamente Causa dano no oponente Então Ele Eu prefiro deixar ele no deck Por mais que ele seja Ataque fraco Mas ele comba Com o olho esmagador E os outros dois aqui O maldição do vampiro Também comba E temos aqui O aristocrata Que também comba E também comba E também O senhor dos vampiros Que tem 2000 Obviamente Essa estratégia de 2000 Já é para combar Com o olho esmagador Cara Muito top Outra estratégia aqui também Temos do Reino vampiro É uma carta Que eu não ia colocar Mas acabei colocando Ela é uma carta Muito forte Acho que é a carta Que A segunda carta Mais importante Depois do livro Ali da vida Da vida para o zumbi Meio bugado Da vida ao zumbi Se ele já é morto Mas vamos lá Continuando aqui Reino vampiro Essa carta aqui Eu acho que é utilizada Lá no anime Os monstros Do tipo zumbi Ganham 500 de ataque Ou seja Você dá 500 de ataque Nele Mas porém Só na etapa de dano Apenas durante o cálculo De dano Ou seja Aqui vai bater 2500 Você consegue usar O efeito do olho esmagador Batendo diretamente Continuando Uma vez por turno Quando um ou mais cards Foram enviados Do seu deck Para o cemitério Do seu deck Para o cemitério Escolha um card No campo Quando mais cards Não é Quando mais cards Foram enviados Do deck Do seu oponente Isso aí Para o cemitério Escolher um card No campo Você envia Um moço De trevas Vampiros Da sua mão Ou deck Para o cemitério E se isso acontecer Destrua o alvo Muito forte Este efeito Você destrói Qualquer carta No campo Do oponente Carta de vilhada Para baixo Principalmente Então Carta de campo Eu acho que Cartas de campo Três cópias Eu acho que É muita Muitas cartas E geralmente As cartas de campo Ela apenas Dá um apoio De combo Enterro tolo A principal estratégia Do enterro tolo É tentar mandar O senhor Dos vampiros Ou o nosso Próprio Mezuki De antemão A gente vai usar Mais para Já mandar O Mezuki Tentar invocar O moço Por invocação Especial Do cemitério Esse chamado Da múmia Uma cópia Também é interessante Eu botei duas Só para tentar Fazer o deck Gerar mais rápido Para a gente Tentar invocar O senhor Dos vampiros Muito mais rápido Porque ele é nível 5 Então Para invocá-lo Normal A gente precisa Tributar Um monstro Em campo E com O chamado Da múmia Ela vai agilizar A nossa estratégia Uma vez Por turno Você pode invocar Por invocação Especial Um monstro Do tipo Zumbi Da sua mão Você não pode Controlar Nenhum monstro Para ativar E resolver Este efeito A gente não pode Ter monstro Na nossa mão Na nossa mão Não No nosso campo E com ela Ativada É uma carta Contínua A gente invoca O senhor Dos vampiros Da nossa mão E por invocação Especial E agilizando Aqui Se a gente tiver O vampiro E o gênese Também conseguimos Trazê-lo Muito mais rápido Então o chamado Da múmia Uma cópia É interessante Mas para agilizar Para acelerar Colocamos duas cópias Três cópias Também eu acho Que ia pesar O deck Agora aqui Já já Eu mostro para vocês Aqui a carta Armadilha Que não pode faltar Livro da vida A carta mágica Que é o coração Do deck Escolha um monstro Do tipo Zumbi No seu cemitério E um monstro No cemitério Do seu oponente Você vai invocar O seu por vocação Especial E o do oponente Você vai baní-lo No caso Que é o segundo Aqui né Além disso Bando o segundo Alvo Carta interessante Talvez a carta Mais importante Para acelerar Novamente O seu deck Você vai Invocar Novamente O seu Senhor dos Vampiros Como eu falei Galera A principal Estratégia do deck É você Trazer o Senhor dos Vampiros Para invocar O Vampiro Gênesis Não consigo fazer Estratégia Você pode fazer Outro tipo De estratégia Que vai dar Muito certo Porque o deck De zumbi É muito Forte Lembrando também Que o reino Vampiro Ele dá 500 pontos De ataque Na etapa De dano Então o nosso Vampiro Gênesis Consegue bater 3.500 De dano Tranquilo Aqui agora Para finalizar Temos aqui A carta Armadilha Muito forte Ela tem Um efeito Meio Tiro no pé Para alguns Mas vou mostrar Para vocês Como ela funciona O despertar Do vampiro Você invoca Para vocação especial Um monstro Vampiro Do seu deck Mas destrua Durante a fase Final deste turno Você só pode Ativar um Despertar Vampiro Por turno Novamente Aquela estratégia Olha só Você destrua O seu monstro O seu monstro Vai ser invocado Para vocação especial No caso aqui A gente vai trazer O senhor dos vampiros Vamos agilizar Para trazê-lo E ele vai ser destruído Na fase final Mas a gente vai Só trazê-lo Para invocar O vampiro Gênesis Ou seja A carta armadilha Vai ajudar nós Nesse quesito Ah mas eu posso Trazer aqui O rio coqui Posso trazer O goble zumbi Aristocrata Claro galera Dependendo da sua estratégia Se você quer dar um dano De dois mil Com aqui O olho esmagador Para fechar os pontos De vida do oponente Você vai conseguir Mas se for uma carta De início de jogo Você vai usá-la Para trazer novamente Aqui como eu falei O senhor dos vampiros Para trazer o vampiro Gênesis Desse jeito aí Que vai funcionar Essa estratégia Ela é uma carta aqui Muito boa Eu acho que duas cópias É o bastante Uma cópia Não recomendo Utilizar uma cópia Porque é novamente É mais uma carta Que acelera o deck Então como eu falei O senhor dos vampiros aqui É o coração do deck Só que o principal batedor É o vampiro Gênesis Então galera Terminamos o vídeo Por aqui Essas cartas Zumbis São muito Mas muito Forte Eu acho que Dos decks aí Que fizemos Ele é um deck Que deve combar Muito mais fácil E a gente vai Terminando o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Esse aqui É o nono Nono vídeo Dessa série Que a gente Trouxe aí Para vocês E a gente Vai trazer Para vocês Breve Breve Novos vídeos Espero que tenham gostado Deixe aí o seu feedback E deixe aí O próximo vídeo Que vocês gostariam De estar vendo Aqui no canal Sobre Yu-Gi-Oh E talvez O próximo vídeo Será sobre deck De monstros Roid Beleza Tamo junto Até a próxima Tchau E fui